Fala, galera! Bem-vindos ao canal Gêmeas Viajantes! E hoje nós estamos aqui em Chamonix, na França. Chamonix é uma cidade que fica na divisa entre a França, Suíça e Itália. É uma estação de ski muito famosa. E hoje nós vamos fazer um passeio até o alto das montanhas aqui. Nós vamos subir de teleférico até o Agutamite, que é o ponto mais alto aqui da região. As filas para subir o Agutamite são enormes. Nós chegamos hoje bem cedo, então tem uma longa fila para comprar os tickets. O nosso ticket foi 63 euros por pessoa para subir até o Agutamite e descer. E agora nós vamos passear um pouco pela cidade até dar o horário do teleférico nos levar até lá. Então nós ganhamos um passe com o número do teleférico que nós vamos subir. Então vai demorar um pouquinho. Então nós vamos aproveitar esse momento para conhecer um pouco a cidade. E é uma pena esse ingresso também, além de dar acesso ao Aguildemir, ele daria acesso também ao Mar de Gelo. Só que é uma pena, teve uma avalanche no Mar de Gelo, então hoje lá ele está interditado. Então nós não vamos poder visitar o Mar de Gelo, somente visitar o Aguildemir. Então nos acompanhe nessa viagem, que com certeza vai ser super bacana. Vamos com a gente! E hoje o céu está bem limpo, está dando para ver as montanhas assim com muita perfeição. E olha a altura que nós vamos. De lá ainda sobe mais. Aqui é a porta de entrada do teleférico. E vou mostrar para vocês o tamanho da fila só para comprar os ingressos. Ali é a cabine de tickets. E as filas... Olha o tamanho. Mas a cidade é encantadora. Olha. Tudo com muita neve. E hoje está bem frio, está menos um grau aqui. E lá em cima na montanha está menos doze. Então a gente está bem empacotado aqui hoje. Só para vocês terem noção. Aí a gente vai até aqui, o Aguildemir, que é 3.842 metros de altitude. E aqui em Chamonix é bem fácil de andar. Nós paramos o carro no estacionamento aqui mesmo do Aguildemir. E as ruasinhas, o centrinho é bem pequeno, mas é super charmoso. Então nós vamos dar uma voltinha agora, a pé pelo centrinho aqui de Chamonix. E aqui nós vamos dar uma voltinha aqui. E a linha de trem que passa a cidade está toda nevada. E por todos os lados tem lojas que vendem material de esporte próprio para o ski. E a linha de trem que passa. E a linha de trem que passa. Olha que coisa mais fofa esse restaurante. E a linha de trem que passa. E a linha de trem que passa. Essa estátua também é ponto turístico aqui. E eles apontam para o agulho da mid. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui em Chamonix. Continue nos acompanhando nessa viagem. E não deixe de se inscrever no nosso canal Gêmeas Viajantes. E até os próximos vídeos. Tchau!